É teu sorriso, guaiato, com recordes de ternura Que dá-lhe-me a este fado, em acordes de aventura Que dá-lhe-me a este fado, em acordes de aventura Teus olhos são bem a noite, onde o fado perde a brilho Tua voz, hino das estrelas, que sempre trago comigo Tua voz, hino das estrelas, que sempre trago comigo Teu copo lembra a guitarra, catarina e mão de mestre Teus lábios têm promessas, de beijos que nunca deste Teus lábios têm promessas, de beijos que nunca deste Foi numa noite de fado, que te vi pela vez primeira Meu coração já vendia, mas nunca desta maneira Meu coração já vendia, mas nunca desta maneira Teu sorriso, que sempre trago comigo